Música Sejam bem-vindos ao Rei e Rainha do Mar Vamos lá Bora, bora, bora Fala, corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha estreia no Rei e Rainha do Mar Sim, o Rei e Rainha do Mar também tem corrida Não sabia? Pois é Vocês vão de carona comigo pelas areias do meu quintal em Copacabana Na prova de 2,5 Vamos correr 2,5 km aqui Ida pela areia dura Ao lado da água E a volta ali, pela areia fofa Duas distâncias 2,5 ou 5 km E daqui a pouco eu vou nadar também Então, bora Esse aqui é um dos maiores festivais de esportes outdoor do Brasil Mais de 10 anos de circuito Rei e Rainha do Mar Que não tem só natação Também tem corrida Bora São Pedro quebrou nosso gralho, hein? Não tá calor E que legal Que tem muita gente correndo, ó Muita gente Correr na areia não é fácil Vambora E aí? Correr em casa é mais fácil ou mais difícil? É melhor Não existe fácil A gente já conhece, hein? Mas é mole Duas voltinhas? Dois voltinhas Ó Número amarelo São duas voltas Pra dar 5, cara Número branco igual o meu Dois e meio Os primeiros já passando, ó E aí volta pela areia fofa Aí fica mais difícil Vamos chegando no retorno, hein? Quase a altura da minha rua Tá bem pra casa já Bom dia Aqui, ó Retorno 1,250 Olha a água Agora é só voltar tudo Pela areia fofa Que é mais difícil Bora, subando Bora, bora O difícil da areia fofa É que você pisa E afunda E aí você Não rende tanto Quanto correndo Ali na areia dura Na areia batida Vamos lá Rei e rainha do mar Aliás Que Passou de 5 mil atletas Nessa edição É um record E foi a primeira vez Para amadores Dois dias de prova Hoje é sábado Então hoje Teremos O beach run Que é essa prova aqui Dois e meio Ao cinco de corrida Logo depois Natação open Que é a que eu vou nadar 500 metros Logo depois O beach biathlon Nada mil E corre Dois e meio Kids E pra finalizar o dia O revezamento Super 3 Onde cada um Nada aí 500 metros E encerra sábado E aí amanhã É só natação Mil Dois e meio Cinco mil E dez mil metros Nadando aqui Na princesinha do mar No posto 6 Copacabana Onde É a raia olímpica Natação da Rio 2016 Foi aqui Aqui é o berço Do rei e rainha do mar também E é onde eu treino Então Mais em casa Impossível Meu quintal Literalmente Bora Já consigo avistar De longe o pórtico Tá lá Finalizando Ó Bora Vamos lá Tá acabando Boa Metros finais Difícil Difícil Oooo Jipe No turnozeiro Acabou? Não, minha galera está aqui já, vamos pegar a medalha primeiro Tirar a camiseta, colocar a touca e alinhar ali Valeu, boa E o Arthur Werner, que cruza em terceiro no geral masculino na prova de 5ºC Agora a expectativa do geral feminino dessa prova Olha ela aí, a primeira Parabéns, pessoal Bora correr para pegar a segunda Bonita, hein? Olha Olha lá 5 minutos depois, voltei para cá Já de touca, óculos sem camisa Vamos lá, ó Preparados para largar? Então, pessoal, só mais uma orientação aqui para vocês Essa é a minha estreia, então, vambora Monta a separar tudo certo 5 metros depois, a gente volta E aí, vai estrear? Bora Graças a quem? Vambora Vambora Fox, obrigada Me espera aqui, hein? Espere aí Animada? Hã? Animada Eu tô curiosa e ansiosa de uma forma divertida É muito legal Foi totalmente novo As rainhas estão do lado de cá e os reis do lado de cá, ó Primeiro vamos largar os homens, depois largar as mulheres para evitar acidente, mãosada, pesada Aqueceu? Já sei que a gente passara o aquecimento Bora Largou Sejam bem-vindos pela segunda vez, agora é hora de mágoa Vai, 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 vai Bora, 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 bora Boa, Chagã! A Girlandia Florentino e a Ana Luza da Silva Que venham até a área de previação Girlandia Florentino Boa! Rainha do mar Agora a minha segunda medalha então do dia Olha que bacana, hein? Muito obrigado, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Com certeza Bom dia Vou filmar Obrigada Primeira de muitas, provavelmente Aí, ó Agora é oficial Ah, pra nós O Brasil inteiro se encontra nas areias de Copacabana A pergunta é Por que que você não nadou? Porque eu tenho medo, não quero morrer Não, não vai morrer, amanhã Tinha jet, stand-up, tinha boia, tinha gente Não, sensacional, sensacional Parece que a água não tá gelada A prova pra estrear é essa aqui Ano que vem, nota aí Mas amanhã vai ter a aulinha na escola do Chico Boys Amanhã, a aulinha da escola do Chico Boys E aí, correu quanto? A medalha de hoje A medalha, ó, o número amarelo são 5k Areia É fácil? Não dá não Eu corri o dois de meio pra nadar depois Graças a Deus Cara, força, muita força É muito difícil, você corre na areia dura Depois corre na areia pouca E vocês fizeram duas vezes É, prende a perna, o joelho alto, pesado pra caramba Vim de tênis, ainda não recomendo vim de tênis Pés, deve virar uma pedra no pé, velho Mas da hora, vale a pena O evento é maneiro, né? E é só o primeiro dia Quero te ver nadar Vamos nadar, vamos nadar Parabéns! Quando eu convido vocês pra correr ou nadar na equipe Fox É por causa disso aqui, ó Todo evento Ó, massagem Ó Bananinha Lanche A galera tá aqui acompanhando de camarote, ó A prova tá rolando agora, o Kids A criançada correndo Ó que legal Olá Muito legal Muito legal É pra todo mundo do esporte, ó Muito legal Aqui é nadar no mar com tranquilidade Aqui na nossa piscina em Copacabana Chama a galera da equipe Fox pra poder começar a nadar Vale a pena, é libertador E quem sabe você não faz o próximo Rei Rainha do Mar, hein? Pensa aí, ó Homens e mulheres, inclusive a mulherada Rainha do Mar vai ser Possivelmente final de fevereiro Ó o spoiler aí, hein? Venha nadar! Bora Bora! 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 Bora, Bernis! Bora! 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 Bora, vai! Bora meninas, olha os meninos hein, os meninos também dando tudo, bora! Incentive seu filho, sua filha, uma criança a praticar esporte, olha aí ó, bacana demais né? O que é mais difícil? Fazer o beat beat ou a marca da touca sai da testa? Acho que é a marca da touca sai da testa, não, nadar é o mais físico, o mais físico! E aí, gostou? Gostei, adorei! O Rei Raias do Mar é sempre aquela prova pra fechar o ano da galera, é muito gostoso assim nadar, o clima da prova, a energia da prova é uma delícia, eu recomendo fazer a prova! Já pensa no ano que vem ou ainda está cedo, é pérsia primeiro? Não, já tem um calendário pro ano que vem e eu gostei de saber que agora o Rei Raias do Mar tem o ranking né? Legal né? De quem faz todas as provas, isso dá uma animada, dá uma vontade de fazer todas as provas! É, não, a gente tem uma competitividade, eu achei, deve ser, achei maneiro, mas o calendário pro ano que vem já está fazendo! Boa, parabéns! Valeu! Pra muita gente, o Rei e Rainha do Mar já é a prova de despedida do ano, nós estamos aqui na cana da Fox, ó, já é uma festa! Agora, tem gente que quer retorno! Prova de retorno! Por que você está voltando a fazer a última prova agora? Primeira prova depois de ser mãe! E que prova que você fez? Medalha é diferente, ó, lilás! Você fez o que? Vitiviado! Nadou apenas mil e depois correu os dois e meio, né? Isso aí! Foi fácil! Parabéns! Obrigada! Agora começa também, talvez, o futuro, que é quase um presente! Mais uma medalha dessa princesa! Nossa medalha! Cadê essa medalha? Deixa eu ver! Deixa eu ver, que bonita! Quantas medalhas ela já tem? Quantas medalhas já, filha? Tem mais 10 já? Tem mais 10? Mais 8 ou 10! Tem mais medalha que muito adulto! Hoje é só correu! E que dia que você vai nadar? Que dia? Agora! Ela quer ir no mar! É! Você fez qual prova? Vitiviado! Vitiviado! Foi fácil! Parabéns! Parabéns! Foi legal! Parabéns, princesa! Tchau! 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 Cadê a medalha? Cadê a medalha? A medalha do pescoço! A medalha do pescoço! Gardei! Eu tenho outra prova pra fazer ainda! Ah, pô! A dela é roxa! É porque é do revezamento essa já! Que eu ainda vou fazer! Tem estreante na prova! Estreante também? Estreante! Estreante? Estreante? Na cara da coragem! Silvio! Ela tem futuro no tri! Tá correndo pra caceta! Um monte de pódio na corrida esse ano! De olho nela! Comecei a nadar em janeiro! Estreio na minha primeira própria maravilha! Ficou folgadosa! Assim que começa, né? É! Amanhã eu vou descansar! É! Parece que é amanhã! Amanhã tem mil aí! Vai voltar não? Já é minha etapa! Porque semana que vem tem um lado de tri! Aí ó! Aí já! E o ano que vem? Tá só começando! É! É um atrás do outro! Parabéns! Obrigada! Meus amigos e minhas amigas! Fim de papo então! Duas medalhas! Olha que bacana! Minhas estreias no Rei Rainha do Mar! Minha estreia nadando! Gostei demais da experiência! Já tinha! Já nado desde 2020, né? Mas a minha natação é apenas recreativa! Que eu venho aqui com um regenerativo ativo dos meus treinos de corrida! Então é a primeira vez que eu participo de uma prova! Já fiz inclusive simulado de tri! Estão brincando aqui com a Fox! Mas! Natação de verdade! Balendo medalha! Foi a primeira vez! Espero que seja a primeira de muitas! Muito legal ter participado com essa galera toda! Hoje é o primeiro dia de evento! Amanhã tem mais! Só natação amanhã! Muito bacana! E é muito louco eu pensar que... Eu assisti essa prova quando eu morava em Cataguase pela televisão! Vários anos eu assisti! Em 2020! Pouca gente sabe! Mas o Rei Rainha aconteceu em Búzios! Uma edição transmitida pelo canal oficial do Rei Rainha do Mar no YouTube! E eu fui um dos apresentadores! Nós ficamos 6 horas ao vivo direto no ar! E foi uma experiência muito bacana! Porque eu conhecia a prova! Queria ter participado como atleta! Não consegui! Estava trabalhando! E foi uma experiência incrível! Ficar ao vivo! Um tempão no ar! Nunca tinha feito isso! Foi legal! E agora em 2023! Finalmente como atleta! Agora sim hein! Agora sim! E correr em casa! Mas nadar em casa é diferente! Nossa Copacabana é linda demais! E ó! O tempo até virou! A galera agora vai nadar o revezamento! Tá uma chuvinha fraquinha! Melhor do que aquele sol de torax! Senão a galera estaria cozinhando! Agora esteve muito bom! Meus amigos! Valeu hein! Fiquem ligados! Você que quer aprender a nadar no mar! Você que quer nadar no mar! O Rei Rainha é uma excelente oportunidade! Tem várias edições ao longo do ano! Não só aqui em Copacabana! A edição né! A edição mais charmosa! É aqui para poder encerrar o ano! Mas ela acontece em Búzios! Cabo de Frio! Niterói! Depois confere no site do Rei Rainha! Que eles vão lançar as edições do ano que vem! Inclusive o Rainha do Mar! Que deve acontecer aí final de fevereiro! Aí aqui em Copacabana é exclusivo para a mulherada! Bacana demais né! Gostou do vídeo? Um vídeo totalmente diferente! Deixe seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com quem quer nadar! Quem quer fazer uma prova diferente! Uma experiência diferente! Vocês viram aí! Eu estreiei! A Karina estreou! Foi muito legal! Dá aquela moral para a gente! Se inscreve no nosso canal! Para que a gente possa continuar fazendo vídeos mostrando esportes! Corrida! Claro! Nosso carro chefe! Mas de vez em quando mostrar uma coisa diferente! Por que não hein! Ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! Que assim que os vídeos saírem! Você é notificado! Assiste sempre! Em primeira mão! Não perde conteúdo! Acompanhe as mídias associadas! No Facebook! Instagram! Estrava! Telegram! Tik Tok! Tudo é programa e quilometragem! Sempre com K! Usa nossa hashtag! Programa e quilometragem! Tudo junto! Fiz aquele treino bacana! Posta uma foto correndo! Bota nossa hashtag! Vai te dar aquele joinha bacana! Aquela incentivada nos seus treinos! E até o próximo vídeo! Muito obrigado pela oportunidade! Rei Rainha do Mar! Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!